Fala galera, HQZ, você está no ar e hoje eu vou fazer um review sobre dois recentes lançamentos que é o Xerife da Babilônia e Juiz Dreads Heavy Metal Vamos começar aqui falando sobre o primeiro reviewzinho aqui, o Xerife da Babilônia Nós estamos no ano de 2003, onde o reinado de Saddam Hussein acabou e supostamente quem tem o poder são os americanos E aqui nós vamos ver a história de três personagens específicos que entram em conflito constante E o legal dessa HQ é que o roteiro é por Tom King Pra quem não conhece, ele já foi um ex-agente da CIA, então foi uma escolha perfeita E a arte fica por conta de Mitch Gerards, ele já trabalhou na Marvel, principalmente o Justiceiro, ele é conhecido Então vamos ver um pouquinho da parte interna dessa HQ Temos aqui a capa, Xerife da Babilônia Lateral dela, título Nas costas uma breve introdução Ela tem 155 páginas Custa R$24,90 E desaconselhável para menores de 18 anos Vou abrir um pouquinho pra ver ela Olha o título Uma dupla bonita Da arte A história se envolve basicamente nessa morte Nós estamos em Bagdá, no Iraque Nós somos apresentados ao primeiro personagem central, como eu disse, são três O Christopher Ele é um ex-policial e agora ele presta serviços militares Logo de início ele se depara com uma suposta garota bomba em um comércio E acaba rolando aquela negociação para não acontecer uma tragédia no local E a história começa quando um dos recrutas de Christopher Ele é assassinado E agora ele quer encontrar um responsável por trás disso O segundo personagem central é o Nassir Ou Nassi, não sei como que pronuncia Ele é nada mais do que o último investigador de verdade que resta em Bagdá E usa toda a sua experiência, dor e até malandragem para investigar o caso e ajudar o Christopher E finalmente a terceira personagem central é a Iraqueana criada nos Estados Unidos, Sofia O original dela é Safia, que significa a princesa que sonhou com a lua E toda uma história por trás dessa lenda, vocês verem, vocês vão descobrir A Sofia agora trabalha para o governo e ela tem uma relação com o Christopher Porém ela mostra um ar muito traçoeiro, enigmático, não dá para saber qual que é a dela O legal dessa HQ é que ela nos mostra a reação de algumas pessoas com 11 de centembro Cada um com o seu ponto de vista, defendendo a sua opinião Muitas vezes em contrapartida com a religião Mais um pouquinho da arte Tem muita violência essa HQ É muito tiro na cabeça, sangue espalhado Olha aqui o gatinho devorando o corpo Muito louco Já aqui na parte dos extras, galera, tem uma coisa muito sensacional O Rich Jarrod, que é o que desenha, ele nos mostra o processo de criação da arte por etapas Olha, por exemplo, ele passa no Photoshop, faz o esboço Ele faz até umas figuras humanas de corpo para inspirar ele na arte Realmente é uma coisa que eu nunca tinha visto em uma HQ É bem curioso São duas páginas só, mas vale a pena Aqui tem um pouquinho das capas, né? Compila as edições 1 a 6 E é isso Bem, eu confesso que eu não tenho nenhum HQ desse gênero de guerra Mas confesso que eu fiquei muito curioso com ele Parece que você está realmente dentro de um filme Coloteiro aqui do mestre Tom King E fica cada personagem defendendo a sua verdade Perante esse assassinato que apareceu É uma série curtinha, como eu falei, em duas edições Então, vale a compra Agora aqui para o segundo encadernado O Rich Dread, Heavy Metal Aqui eles nos apresentam o Rich Dread é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado É escrito por John Wagner E a maioria das suas histórias por Simon Bisley O monstro Então vamos ver um pouquinho da parte interna dele Está aí a sensacional capa com o Rich Dread A mão cheia de sangue Aqui a lateral padrão, né? Os encadernados do Rich Dread Aqui a contracapa Mostra um pouquinho do que é Da Myths Editora Capadura Precinho um pouco salgado R$ 64,90 Mas esse é aquele velho encadernado que sempre você vai achar em promoção Aqui já começa com os títulos das histórias Ele é um Juiz Dread bem diferente, pessoal São essas... Eles têm pequenas histórias São bem curtinhas Tem três páginas Outras tem um pouquinho a mais Onde a violência é a comédia que ganha um grande partido encadernado As histórias são bem absurdas Essa primeira aqui a gente já começa com o Juiz Dread E traz um campeão de jogos de azar Só que esse campeão aí Ele é cego, surdo e mudo Então é uma coisa totalmente improvável, né? Temos também o Dread indo atrás de um motoqueiro Que ele sempre tem um membro amputado Eu acho que eles quiseram homenagear o motoqueiro fantasma, né? Sei lá, né? E a gente tem diversas homenagens ao mundo do rock aqui Apresenta uma versão do Malcolm McLean Que é o produtor do Sex Pistols Cita os Beatles Com uma versão bem escrota Tem um caso de um roubo de uma guitarra mais poderosa do mundo Criminosos vestidos de Elvis Até uma homenagem à música Ace of Spades Motorhead E outras coisas, né? Tem até uma homenagem ao Bambi Nos desenhos animados Ó o McFarlane, o Todd McFarlane do Spaw Todos nessa pegada bem heavy metal A maioria das histórias, como eu disse, é de Simon Beasley E é aquilo, galera Violência, comédia, escrutidão Bem interessante Para quem já conhece a arte, né? É bem naquela pegada Olha o pescoção aqui do Dredd Mais um pouquinho aí para vocês verem Bem legal De extra, praticamente não tem nada Vou falar um pouquinho sobre quem está envolvido no encadernado, né? Só tem essa imagem Pinato Fechou Bem, se você nunca leu nada sobre o Juiz Dredd Eu não aconselho você pegar logo de cara o Heavy Metal Porque talvez você vai se confundir Você vai ver Talvez você vai amar isso Vai esperar que as próximas edições ou edições anteriores Sigam essa linha e não vai seguir Ou você também pode odiar Por causa dessa edição Juiz Dredd E não conhecer a fundo o personagem As histórias são bem curtinhas Elas não têm nenhuma ligação uma com a outra E quem é fã do personagem Indispensável na coleção Quem curtiu essa pegada dessa HQ O que eu aconselho a leitura aqui, ó O Lobo Recente Lobo que saiu Por Simon Bisley também Bem galera, espero que tenham gostado do vídeo Dê aquele joinha Se inscreva no canal HQzaço Que é muito importante para nós Se inscreva nas nossas redes sociais No Facebook, Instagram, HQzaço E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho